Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais uma receitinha pequena, mas antes, pessoal, eu quero agradecer os novos inscritos que estão chegando aqui no meu canal, que já chegaram, né? Tem muitos novos inscritos. Quero agradecer vocês. Não tem nem palavra para agradecer vocês. Sejam muito bem-vindos. Estão compartilhando meu vídeo, que eles falam que estão... Elas, mas é mulher, né? Tem alguns homens também. Mas muito obrigada a todos que chegaram agora, novos inscritos. Muito obrigado! E também àqueles que já me acompanham há três anos, já que eu tenho canal, gente. Então, quero agradecer a todos vocês. Continuem se inscrevendo no canal, que tem muita receitinha boa. Então, pessoal, quero agora apresentar para vocês, que eu vou usar hoje um produto famoso, que é esse aqui. Olha, eu quero dizer para vocês que custou... Dá para ver, câmera, que custou... Ixi, só dá! R$ 7,98, esse sachê desse produto aqui. E pode ser encontrado em qualquer supermercado. É, eu vou usar só a metade. Ele é 700 ml, gente. Então, é uma receitinha pequena também. Aqui nessa xícara, eu coloquei isso aqui, porque aqui tem água quente, gente. Que é para ir mornando aqui o óleo. O óleo está morninho. Tem quantos ml de óleo aí? Sim. Olha, aqui eu tenho 50 ml de água, que é para dissolver a soda. E a soda já está por aí. A soda eu vou colocar aqui para vocês verem como é que eu meço. É a colher assim, ó. Está vendo aqui? Bem cheia. Ó. Duas colheres. A soda é 98, não é, Dona? A soda é 98. É que eu mais encontro aqui onde eu moro. Ah, tem gente que pergunta bem se quer receitinha com soda líquida. Aqui no Maranhão, não. Nunca vi soda líquida. Então, aqui eu vou botar para ali. Vou dar uma mexidinha lá. Ó. E vou apresentar o restante das coisas também, que é esse bicarbonato. Hoje eu vou usar 50 gramas de bicarbonato. Não vou colocar o sal. Se ficar raro, eu coloco uma colher de sal, mas vou colocar 50 gramas, que é esse aqui, ó. De bicarbonato aqui na minha vasilha, aqui, ó. Que tem 4 litros de água. Aqui eu já tenho meu álcool, que vocês já conhecem, que é o álcool 70. E agora eu vou mexer aqui. Ó, é bem fácil, gente. Esse bicarbonato é tudo de bom ainda. Ó, dissolve que é uma maravilha, gente. Já comprei bicarbonato. Eu joguei fora porque não dissolvia. Mas esse aqui é muito bom. Nós vamos fazer mesmo aqui, Dona? É um sabão líquido. Sabão líquido. Nossa, eu já mostrei aqui o... Vai ficar cheiroso, né? É, é muito bom. Tem muita gente que gosta. Ó, então agora eu vou aqui colocar... Só quanto litro de água aqui, né? 4 litros. 4 litros. Agora eu vou colocar aqui, ó, o óleo. E na mesma vasilha, que é pra aproveitar aqui, eu coloco o álcool. Que é sem... Sem de óleo, sem de álcool. Quem já me conhece aí, acompanha o canal, sabe. Que é sem de álcool, sem de óleo. Agora, ó. Mistura bem o óleo aqui no álcool. Vou tirar essas coisinhas pra não ficar atrapalhando aí. É muito bom esse bicarbonato, gente. Ele dissolve rapidinho, rapidinho. É ótimo, hein? Pois é, Téo. Esse óleo, ele é óleo de mercado, né? É óleo limpo. É, eu gosto de fazer assim mais com óleo limpo. Que é pra lavar as roupas, né? Que é pra evitar cheiro, né? É. Mas, eu tenho receita no canal também com óleo usado, gente. Muita receita, aliás. Ó, pessoal. E se vocês estão gostando do meu vídeo, não esqueça do joinha, que é muito importante. Pra meu canal ser recomendado. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Que aquele sininho ali avisa quando eu coloco o vídeo no canal. Ó, ó. Mexi já bem aqui o óleo com o álcool. E ameaçou daqui, ó. Terminar aqui de dissolver ela. Ela tá quase toda já dissolvida já. Não tem mais nenhum gruminho. Então, eu vou aqui colocar aqui. Colocando aos poucos aqui nessa misturinha do óleo com o álcool. Pronto. Agora, é só esperar dar o ponto, gente. Tem que mornar esse óleo novo, porque o óleo usado até que não precisa. Mas o óleo novo tem que mornar, porque ele é mais difícil de dar ponto. Se não mornar, ele demora bastante pra dar ponto. Ó, e mornando não, ó. Mornando, ele dá ponto rápido. Já mudou de cor. Agora, ele vai aparecer espuminha, ó. Vai começar a dar o ponto. Mas aí, eu mexo mais um pouco além, que é pro sabão dar certinho. Aí, a espuminha, ó. Quando eu cria a espuminha, já começa, ó. É esse ponto aí que é o que dá. Sabão dá certo. Aí, ele começa também. Quando, ó. Quando começa a grudar por aqui, tá bom de colocar lá na vazia. Você começa a mexer, aí ele já começa a grudar aqui na parede. Ah, pessoal. Tava esquecendo de uma coisa. Olha, eu aceito sugestões. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, que vocês queiram ver um vídeo aqui no canal, que vocês queiram, que vocês sugiram, né? Eu tenho uma cadernetinha, que era até pra me ter trazido ela, que eu vou anotar o nome e o pedido de vocês. Só não peço ainda pra fazer sabão em barra de álcool, porque... Tentou e não deu certo. Eu já tentei e não deu certo, mas eu vou tentar de novo, viu? Se der certo, eu coloco no canal. Esse daí não peçam, não. Eu ainda não acertei. Todos os produtos, você faz só o que dá certo, né? É. Só o que dá certo, que vai no canal. Aí, como eu disse pra vocês, ó. Aqui, ó. Já tá... Ó. Quando tá grudando assim, ó. Na parede aqui do... Do recipiente. Do recipiente. Já tá na hora, gente. De colocar lá, ó. 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 Tá vendo como cria... Pois é, esse de álcool aí... Eu ainda vou tentar colocar... Porque eu faço assim, eu tentei sem colocar sebo, entendeu? Mas eu vou comprar um sebo, porque eu quero ver se dá certo com o sebo. Porque só o óleo e dá... Já tentei e não deu certo, não. Aí eu vou mexer um pouco mais, gente. Eu gosto sempre de mexer um pouco mais, que é pra não dar nada errado. Ainda mais que eu vou usar aquele produto ali. Muito bom. Tem que dar certo. Bom, já vou... Colocar aqui. Porque já tá grudando aqui até na colher. Tá? Agora é a hora de colocar aqui, gente. E agora é só mexer bastante mesmo. Deixa eu... Coisa aqui pra aproveitar tudo aqui. O cão já tá abalando a cabeça, porque... Eu fico... Não querendo desperdiçar mais uma grossura, gente, ó. É sabão. Tem que jogar fora, não. Câmara adora, né? Olha, é sabão pra jogar fora. Nessa hora, pessoal. Tem que mexer bastante mesmo. É pra não desperdiçar aqui nada. Não dá nada errado. O cão já tá bastante confortável. É, agora ele grava sentado. Ó, gente. Fica super transparente, ó. Tá vendo? Muito bom. Transparente. Lindo, 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 ó. Dá pra ver a colher. E quando ele passa do dia pro outro, no outro dia, é que ele fica lindo mesmo. Vocês já viram mostrar aí como é lindo. Ó, o produto, esse produto aqui, esses de mercado, eles afinam o produto aqui, ó, viu, gente? É normal, mas você espera outro dia. Se continuar fininha, é só acrescentar mais bicarbonato ou sal. Bicarbonato é bom, gente, porque é baixo pH do sabão. Então, eu vou comprar uma fitinha no dia desse aí, quando der. O bicarbonato, ele é baixo pH, ajuda a limpar mais a roupa. É muito bom. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo que fica, gente. Bem bonito, super potente, com 50 gramas de bicarbonato que tem aqui. É muito bom demais, gente. Agora, eu vou colocar 200 ml aqui. Esse potinho aqui é 250. Eu vou medir por aqui. Aí, ele é verde, eu pensei que era azul. Vamos botar 250, que é a medida certa aqui desse potinho. Eu pensei que era azul, gente. Ó, é verdinho. Isso aqui é pra potencializar, gente, e dar um cheiro maravilhoso no produto. Olha só. Mas eu vou mudar depois o produto aqui, gente. Eu vou botar um negotinho azul. Olha que lindo, gente. Isso aqui amanhã vai estar lindo demais, gente. Olha só. O câmera deixava dessa cor. Ai, ai. Lindo demais, que vai estar amanhã, gente. Se agora já está assim, ó, bem... Quando for amanhã, isso aí está lindo, 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 gente. Olha. Você vai mudar a por meta, né, senhor? Ó, nem afinou tanto, não. Amanhã ele vai estar mais grossinho. Vai estar lindo, maravilhoso. Olha só, gente. Pra vocês verem a transparência hoje. Imagina amanhã, né? Amanhã vai estar lindo. Tirar sua máscara. Pois é, ó. Se hoje já está assim, transparente... Tá dando pra ver, câmera? Tá. Pois é, imagina amanhã. Aí, no outro dia está maravilhoso, gente. Olha só. A consistência não afinou muito demais. Mas, caso vocês querem mais grosso, é só colocar. Mas, vão colocando aos poucos, gente. Que é pra não passar do ponto. Então, pessoal, eu volto amanhã pra mostrar pra vocês a consistência e a beleza do sabão. Pessoal, eu voltei pra mostrar pra vocês o sabão líquido Ariel, gente. Mostra aqui dentro, câmera. Levanta aí. Ó, o câmera estava confortável. Olha só, gente, como ficou. Ficou bonito. Olha só. Vocês viram naquela hora que já ficou transparente, né? Quem assistiu, viu. Olha só que lindo. Continua assim, ó. Vocês viram que quando já estava transparente naquela hora. Tá lindo. Quem assistiu, viu que já foi ficando bonito mesmo, gente. E agora eu vou pegar aqui com a vazia pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo, gente. Que maravilha. Que maravilha. Olha. A beleza, gente. Não é lindo? Olha só. Maravilhoso, gente. Isso aqui dá pra ganhar dinheiro vendendo, gente. Sabão aqui, ó. Não tem diferença nenhuma, assim, da transparência do mundo de mercado. Muito bonito, ó. Então, tenho que fazer o teste agora dessa belezura pra vocês verem, ó. Vou botar pouquinho, né? Vou botar aqui, ó. Tá bom isso aqui. Olha só. Só de mexer já faz espuma, gente, ó. Olha que maravilha. Não. Bonito. Bom. E espumoso. Olha só, gente. E cheiroso. E cheiroso também. O câmera já ia dizer que tá cheiroso. Cheiroso também. Olha só, gente. Que maravilha, ó. Olha aqui. Olha o tantão de espuma, gente. Muito eficiente, gente. Maravilhoso. Mas antes eu queria mostrar pra vocês esse sabão aqui, que é o vermelho aqui, gente. Olha que lindo. Continua. Olha só. Que lindo também. Como é que ele se encontra, né? É. Mostrar aqui pra vocês, colocando aqui na vasilha. Olha só, gente. Olha. Lindo também, gente, ó. Isso aqui dá pra ganhar dinheiro vendendo. Porque é muito bonito esse sabão. Olha só. Que lindo. Tá aí no canal esse também, gente. Maravilhoso. Então, pessoal, já demorei demais. Já, senão o vídeo fica muito longo. Esse foi o vídeo. Vídeo de sabão Mariel. Maravilhoso. Cheiroso demais. E bonito, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o joinha. Que me ajuda muito. E até o próximo vídeo, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.